Salve rapaziada, aqui quem fala é o Game Online Galera, eu vim falar um pouco sobre a Freya, beleza? É, teve o rework da Freya, galera, mas tá tendo um bug aí também Que tá sendo comentado em diversos lugares, tá? Vou tá explicando o bug pra vocês, certo? É, vamos lá O bug é um bug simples, tá? Vou tá explicando aqui pra vocês O vídeo não vai ficar longo nem nada, tá? Ó, vou tá explicando pra vocês Eu vou tá circulando ali, vou editar ali, ó Velocidade de ataque, vou tá circulando ali, ó 0.8484 Quando eu ativar a segunda habilidade Ele vai ativar a velocidade de ataque no máximo que é 2.50, tá? Ó, vou ativar, ele ativa lá, ó, 2.50 Tá? Essa é a velocidade de ataque mais rápida que tem do jogo, 2.50 Tá? Por... De 2 a 3 segundos ou até 4 segundos, tá? É... Agora eu vou ler a habilidade da Freya, tá? Essa é a segunda habilidade que eu usei dela, tá? Freya avança em frente e ganha um escudo que pode absorver 160 de dano Causando, tá? 160 mais 100 de dano físico aos inimigos Diminuiu a velocidade de movimento deles em 30% por meio segundo Melhoria das esferas sagradas Que pode ser usado novamente 4 segundos Custa uma esfera sagrada até 4 vezes Na quarta vez, Freya levantará seu martelo Pode causar um golpe butal aumentando É... de... É... Aumentando dano para 240 mais 151 jogadores inimigos em 0.5 Galera, em momento algum Você vê que aumenta a velocidade de ataque Na descrição da... Da habilidade da Freya, tá? É... Ele não fala, tá? Mas ele aumenta ali Quando você abre o... O painel ali Onde você vê todos os seus atributos Tá? É... Em momento algum Você vê alguma habilidade dela Falando que aumenta a velocidade de ataque, tá? Eu vou te explicando aqui Como na primeira habilidade da Freya, tá? É... Eu vou upar um level Vou upar a primeira habilidade dela Vou usar Quando eu usar Vai aumentar a velocidade de ataque dela No máximo Por de 2 a 3 segundos, tá? Vou usar E vou colocar lá E vou circular para vocês verem, ó 2.5 1 2 3 4 Tá? Acho que bugou Tá? Bugou Dura de 2 a 3 segundos Tá, galera? Vou usar de novo Olha lá, ó Olha lá Durou uns 3, 4 segundos Agora voltou ao normal E agora eu vou ler Vou ler essa primeira habilidade, tá? Freya assalta Para uma área designada Causando 200 mais 2 de dano físico Aos inimigos na área Puxando-se no centro Melhoria das esferas, né? Tá? Estaca de 1, 2, 3 Estacas Estaca de esfera sagrada Aumentando o dano Tá? De 120, 160, 200% Ampliando a área de efeitos Estunados no alvo de 0 Momento algum Ele falou Que a primeira habilidade dele É aumentar a velocidade de ataque Que é o que tá fazendo, tá? Eu uso a primeira Aumenta a velocidade de ataque Lá, ó 2,50 Que é o máximo, tá? Galera, eu vou te mostrando Pra vocês É... Vou adicionar o ouro aqui A ultimate dela também Tá, galera? A ultimate dela também Tá com esse bug De velocidade de ataque No máximo Eu vou tá, ó 2,50 Ó Eu caute, ó Tá vendo lá, ó Vai cair Olha lá 0,93 Tá? Agora eu vou tá adicionando O ouro Aqui É, adicionei já O ouro, né? Não, não adicionei o ouro Vou adicionar o ouro E vou tá comprando A voz do vento Que é o item que dá A maior velocidade de ataque Do jogo Que é 40%, tá, galera? Ó Comprei uma voz do vento Foi pra 1,50 Comprei outra voz do vento 1,57 8 a voz do vento 1,89 Tá? Outra voz do vento 2,21 Outra voz do vento Então eu tenho que ter 4 voz do vento Pra bater Aquela velocidade de ataque Que é 2,50 Então eu comprei 4 voz do vento Pra bater O que a habilidade dá Por 3 segundos Tá? Então isso aqui é um bug feio Que a Monton criou Aí na freia Tá? Então Ó Ó Ó a velocidade de ataque Tá? Então eu vou vender os itens Vou usar a primeira habilidade Que ela vai dar o maior Ó lá, ó 2,50 Ó Ó Ó De 3 a 4 segundos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Velasidade de ataque Ó Como se tivesse 4 voz do vento E não tem 4 voz do vento Tá? Voltar Ó Ó Ó De 3 a 4 segundos Duro Ó Ó Tá vendo? Então isso aqui é um bug feio Tá? Comenta aqui embaixo O que vocês achou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra tá fortalecendo É nóis galera Tamo junto Ativa a notificação Tchau